Acredito que a culpabilização materna de toda a sociedade, sobre todos os cuidados com o bebê, com os bebês, às vezes são mais de um, faz com que muitas mães se sintam sobrecarregadas e se sintam sozinhas, sem apoio. E acredito que isso é uma das justificativas para que uma mãe possa fazer isso. Há distúrbios mentais, que podem e devem ser tratados, e há também a necessidade, às vezes, de chamar a atenção, que aquela mulher está tentando fazer isso para que seja vista. Infelizmente, é o extremo do ser humano, como a gente fala, e a gente trabalha justamente para que isso não seja, que isso não se reputa. Não recebemos ainda alguma situação parecida, exatamente igual, na verdade, mas recebemos mães com depressão extrema. Aquelas mães que estão passando por uma dificuldade severa de saúde mental, é que precisamos fazer um acolhimento e direcionamento para os órgãos competentes, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Bom, a gente fica com o coração muito apertado, a gente sabe que para uma mãe conseguir ter a coragem de fazer isso, quando a gente fala conseguir, é algo que ela precisa se esforçar para fazer isso. É algo que nos deixa muito tristes e que a gente não gosta de ver. Então, a gente entende que se ela precisou fazer isso por algum motivo, ela precisa de apoio, ela precisa de amparo, e ela precisa que a sociedade entenda que ela é uma mãe que está precisando de ajuda. A gente se depara com isso, às vezes, no pós-parto imediato, 15 dias, 20 dias, mas às vezes a gente se depara com mães de crianças mais velhas de 5 anos, às vezes a gente se depara com mães de adultos que têm esse problema e que precisam de ajuda também. Então, a gente entende que é uma responsabilidade de toda a sociedade encarar que isso é um problema de saúde mental e que isso pode e deve ser uma responsabilidade de todos. Acho que falar da nossa rede de apoio, eu acho que é falar do nosso trabalho. Como vocês viram, eu sou engenheira e a gente se pergunta o que uma engenheira está à frente de um grupo desse. Eu e as minhas amigas, a gente enxergou que todas nós precisamos fazer alguma coisa, que podemos fazer alguma coisa. Hoje, no meu trabalho, eu consigo falar sobre saúde mental para homens, que são gestores que trabalham com mulheres, que têm suas famílias, têm seus filhos, têm suas filhas e que precisam ter esse olhar um pouco mais ampliado para que a gente consiga amparar e acolher todas as nossas mulheres e filhos, mulheres e crianças e o que isso vier junto. Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que é um bebê que vai crescer e que está tudo bem, mas ele vai crescer e vai se desenvolver se ele tiver apoio, se a mãe dele estiver bem. Então, a gente entende a importância disso. A gente precisa ver as famílias com um olhar ampliado, ver que a gente precisa ter o cuidado com o pai, que a gente precisa ter o cuidado com a mãe, com as crianças, com os espaços de acolhimento para que a nossa cidade, a nossa sociedade tenha o olhar para a criança. Quando a gente olha para baixo, às vezes a gente fala com a criança olhando para o pai ou olhando para a mãe e que a gente consiga entender que é a evolução da nossa espécie, de que a gente precisa evoluir enquanto ser humano, desde as nossas crianças até os nossos adultos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.